Retrospectiva, relembre o andamento das obras da Arena Pantanal. O governo garante que até o dia 25 do próximo mês, o principal palco da Copa do Pantanal estará pronto. Desabafo, governador Silvão Barbosa rebate críticas relacionadas aos atrasos das obras da Copa. E ainda uma entrevista especial com o secretário de Receita de Várzea Grande, Luiz Botelho. Veja esses e outros destaques no RDTV desta segunda-feira, dia 3 de fevereiro, que começa agora. Olá, tudo bem? De acordo com a Secopa, a construção da Arena Pantanal está com cerca de 90% dos serviços concluídos. E a entrega da obra deve ocorrer no final de fevereiro. Mas o estádio, prestes a ser inaugurado, enfrentou alguns problemas. Confira quais foram na matéria especial de Ana Maria Ferreira e Júlio Cruz. A Arena Pantanal foi projetada para ser um dos mais modernos e inovadores complexos esportivos da Copa do Mundo, que acontece em junho deste ano. A área onde o estádio está inserido ocupa aproximadamente 300 mil metros quadrados, espaço atualmente subutilizado e que será objeto de mudanças no entorno. O novo projeto vai transformar o local em um grande parque multiuso, com instalações esportivas, culturais, educativas e de entretenimento. Mas há poucos meses do Mundial, Mato Grosso, cuja capital é uma das 12 cidades-sedes, corre contra o tempo. O prazo inicial para que o estádio ficasse pronto, estabelecido pela FIFA, era 31 de dezembro. Mas o órgão organizador prorrogou esse prazo para fevereiro deste ano. E o governo garante que até o dia 25 do próximo mês, o principal palco da Copa do Pantanal estará pronto. Efetivamente, em fase final. Instalação de cadeiras, finalização do gramado já todo plantado, já na base de poda e de crescimento, a parte externa já praticamente toda pavimentada. Então agora é finalização mesmo. Nós vamos fazer o evento teste de inauguração no final de fevereiro, para que nós possamos apresentar para todos, coiabanos, mais agrandientes, nós, Mato Grosso, essa grandiosa obra que é a Arena Pantanal, inclusive premiadíssima em termos de arquitetura e execução. 1.570 trabalhadores se esforçam para a conclusão da obra, que teve custo inicial de aproximadamente 342 milhões de reais, e agora chega aos 570 milhões. O governo atribuiu esse aumento aos diversos aditivos, que elevaram o valor em aproximadamente 66%. As melhorias no entorno do estádio ainda não são notadas, mas em entrevista ao RDTV, o secretário da Copa, Maurício Guimarães, garantiu a conclusão dos serviços nos próximos dias. O fato é que a Arena Pantanal efetivamente chegou agora na conclusão e no mês de fevereiro nós estamos com ela totalmente concluídas para já ali fazermos eventos, a inauguração e os eventos testes que são necessários para que a gente possa aprender a fazer eventos dessa magnitude como é a Copa do Mundo. Nós temos ali três tipos de obra em torno da Arena. Nós temos aquele que fica dentro do complexo, que falta aí menos de 5% de pavimentação. Nós temos um raio de um quilômetro e meio da Arena, recapeamento de todas as ruas ali, principalmente do Jardim Cuiabá, e também temos o asfaltamento de algumas ruas ali no Jardim Cuiabá. Tudo isso já, quem passa pelo Jardim Cuiabá hoje já vê praticamente 80% das ruas já recapeadas. Mas o atraso na conclusão dos serviços não foi o único problema enfrentado pelo governo. A Arena Pantanal também passou por cancelamento de contratos com fornecedores, suspeita de superfaturamento na compra de cadeiras para arquibancadas, incêndio em parte do estádio e até um assalto com troca de tiros. Mas desses episódios, o que ganhou destaque nacional foi o suposto superfaturamento das cadeiras da Arena. O Ministério Público de Mato Grosso não viu com bons olhos a diferença de valores nos assentos em um comparativo com outros estádios. Por aqui, cada unidade sairia por 436 reais. Já a do Mané Garrincha, em Brasília, por exemplo, custou 175 reais. A diferença no valor chamou a atenção da Justiça e a Secopa se viu obrigada a dar explicações. São cadeiras que têm uma especificação de conforto e de durabilidade muito maior do que uma outra que foi objeto de comparação. Então, por isso que essa questão de dizer que houve sobreposto, nós rechaçamos de forma veemente. Embora o governo afirme que as obras da Arena Pantanal estejam por 90% dos serviços concluídos, o estacionamento previsto para aproximadamente 3 mil vagas ainda não foi definido. Isto porque o impasse com os atacadistas permissionários do porto ainda não foi resolvido. Até o momento, eles não foram notificados para desocuparem a área. E ao que tudo indica, após longa espera acerca de um posicionamento quanto ao novo espaço para acomodá-los, os permissionários não estão dispostos a deixar o local. Já fazem 25 anos que eu sou permissionário do Terminal Atacadista, que em cinco meses é impossível fazer a remoção dos atacadistas. A não ser que jogue os atacadistas para um local sem pavimentação, sem estrutura. E para esse local os atacadistas não vão mudar. Nós só vamos mudar, como é promessa do governador e também do prefeito, para um local melhor do que esse. Na terceira inspeção do secretário-geral da FIFA, Jérôme Valky, e do comitê organizador local realizada neste ano, ficou evidente a preocupação com o andamento das obras, sobretudo com o gramado, que ainda não teria apresentado as condições, faltando apenas cinco meses para a realização dos jogos. Mesmo assim, mais uma vez, o governador Silval garantiu que tudo estará pronto até a data prevista para a entrega. Tem um pouquinho mais de 40 dias, 44 dias, que foi dado o início nas primeiras mudinhas que foram sameadas aí. Eu quero crer que com mais 30 dias, no estágio que ela está, pelo tanto de fertilizantes que é usado, nós teremos um gramado próximo daquilo que nós entendemos como perfeito para a realização do primeiro teste. E o governador Silval Barbosa, do PMDB, que tem sido criticado pelos atrasos nas obras da Copa, fez um desabafo durante o Fórum Estadual de Desenvolvimento Comunitário, realizado na última semana. Na oportunidade, ele negou os possíveis atrasos no pagamento de empreiteiras e evitou falar sobre as articulações para as eleições deste ano. O governador de Mato Grosso, Silval Barbosa, do PMDB, discursou cerca de 20 minutos sobre o tema do evento, que foi o fortalecimento das políticas públicas voltadas aos comunitários, através da parceria entre o governo e a sociedade civil. Ele aproveitou o auditório lotado para responder as críticas que tem recebido devido ao atraso nas obras da Copa. O governo é assim. Quem trabalha, quem faz, está sujeito à crítica. Mas eu estabeleci o Playa Janeiro e vou executar. E sei que você é reconhecido pelo feito junto com a nossa equipe. E isso sempre faz parte da política. A política avançou muito, modernizou muito. O sistema de comunicação, de tecnologia, faz com que todos tenham acesso muito rápido a informações. Hoje você vê movimentos se levantando de todo o poderado, de todo o poder tido. Já com relação ao suposto atraso no pagamento das empreiteiras responsáveis pelas obras da Copa, ele negou qualquer tipo de pendência por parte do Estado. Nós não estamos hoje com nenhum atraso em empreiteira. Existe algum atraso de uma obra ou outra que é normal do fechamento do orçamento da União, são repasses da União. Mas do Estado estão todas elas em dia. Além do desabafo, o governador evitou falar sobre as articulações para as eleições deste ano. Nesta semana, ele se reuniu com o senador Blairo Maggi, do PR, e também com o presidente estadual do PMDB, deputado federal Carlos Bezerra, para definir se será ou não candidato ao Senado nas eleições de outubro. Mas quando foi questionado sobre esse assunto, Silvão se esquivou e não quis responder. Decidiu se vai ficar no governo, governador? Não decidiu ainda? Prestes a completar três anos afastado do cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Humberto Bozaipo conta com 18 ações penais acatadas pelo Superior Tribunal de Justiça, de um total de 24. Segundo a Corte, apenas duas não correm em segredo de justiça. Uma das denúncias está parada porque depende da Assembleia, pois o governador Silvão Barbosa, do PMDB, também é réu na ação penal. O Ministério Público Federal apresentou 20 denúncias contra ele sob acusação de peculato e lavagem de dinheiro. Os crimes teriam ocorrido no período em que atuou como deputado estadual e como presidente da Assembleia. Neste tempo de afastamento, o conselheiro não deixou de receber salário que atualmente é de 24 mil reais, além de 7 mil para auxílio moradia, o que somam 1 milhão e 100 mil reais. Mais informações na reportagem de Vitor Cabral, no portal RD News. E você não saia daí porque na volta temos uma entrevista especial com o secretário de Receita de Varzé Grande, Luiz Fernando Botelho. Mas antes, uma breve previsão do tempo. Em Cuiabá, o dia deve permanecer nublado com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. Faz 23 graus na capital. São 8 horas e 49 minutos. Vejo você em instantes no portal RD News e também na TV Mato Grosso, no canal 27. Rotas da Copa Procure evitar o trânsito dos horários de pico. 7 horas às 8h30, 11 horas às 12h30 e 17 às 19h. Procure rotas alternativas no seu caminho. Saiba mais no site www.mt.gov.br O destino pode ser tentador. Mas essa viagem não tem volta. Todos os anos, milhares de pessoas são iludidas com propostas de trabalhos tentadoras. Duvide sempre de oferta de emprego fácil e lucrativo. O câncer de pele é o mais comum entre os brasileiros. E mata. Durante o verão, na piscina e na praia, os cuidados devem ser redobrados. Câncer de pele. O sol deixa marcas que você não espera. Previna-se. Nunca um governo fez tanto para Mato Grosso em tão pouco tempo. Rotas da Copa Avenida da Feb está interditada parcialmente no sentido Várzea Grande, Cuiabá, no trecho do quilômetro zero. Fique atento à sinalização. Saiba mais no site www.mt.gov.br A violência sexual contra a criança e o adolescente é uma prisão onde o condenado é a própria vítima. E a sentença dura a vida inteira. Denuncie esse crime. Só assim vamos libertar o futuro de muitas crianças. De volta com a RDTV. Agora são 8 horas e 51 minutos. Várzea Grande fechou 2013 com um incremento de 36% quando comparado com 2012. Em entrevista à repórter Ana Maria Ferreira o secretário de Receita do município Luiz Fernando Potelho atribuiu o resultado a um esforço fiscal que melhorou significativamente a arrecadação da cidade. Confira a íntegra desse bate-papo. Agora. Já estou aqui ao lado do secretário de Receita do município de Várzea Grande Luiz Fernando. Seja bem-vindo secretário. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. Secretário, o município de Várzea Grande aumentou o IPTU ali na cidade. De quanto foi esse aumento e quais os bairros que sofreram um aumento maior? Na verdade, a prefeitura de Várzea Grande e a secretaria de Receita da prefeitura não onerou o IPTU. Ele estudou, trabalhou a correção da planta genérica de valores. O que é isso? É a avaliação dos imóveis dentro do município de Várzea Grande. Essa avaliação por determinação do Tribunal de Contas, por vários apontamentos que nós recebemos, até do próprio Ministério Público, nós ficamos praticamente sete anos no município de Várzea Grande sem corrigir o valor venal dos imóveis. O que significa isso? Significa que o imóvel que custava mil reais em 2007 é o mesmo imóvel que custa mil reais em 2014. Isso não é justo. Não é justo com o município. Não é justo com o próprio cidadão que mora. Então, nós fizemos esse estudo, os técnicos da Receita, para que nós pudéssemos, já foi aprovada a lei de plantas genéricas do IPTU 2014, para que nós possamos agora, em 2014, lançarmos o IPTU dentro de uma avaliação um pouquinho mais justa. Não é aumento do IPTU, avaliação dos imóveis. E como que o município, no caso da população, recebeu essa avaliação, como se o coloca? Primeiramente, em 2013, iniciou-se um processo de estabilidade administrativa dentro do município. Isso o prefeito Wallace tem colocado muito. Ele quer uma estabilidade, ele quer que as coisas andem da forma técnica, da forma legal, mais legal possível. E nós fizemos um trabalho de conscientização, foi um trabalho de conscientização, com conciliações, com melhoria de estrutura, com nota fiscal premiada, com nota fiscal eletrônica 100%, várias medidas, para educar o contribuinte, que ele é importante nesse processo de desenvolvimento do município. Sem ele, o município não é nada. Pode colocar o melhor prefeito do mundo ali. Então, iniciou-se isso. Porém, agora, nós estamos fazendo, já iniciando uma campanha de orientação ao contribuinte, o que foi feito, por que foi feita essa correção, esse estudo de atualização da planta genérica e como foi feito. E, com certeza, no momento em que nós lançamos o IPTU, não lançamos ainda, nós vamos fazer um trabalho de esclarecimento a cada contribuinte com relação a isso. O porquê que foi feito e quais são as formas que ele tem de recorrer, caso ele detecte que o imóvel dele não está avaliado corretamente como a prefeitura prevê. Se tiver superavaliado, nós fazemos a correção, obviamente. Mas, se não tiver, tem que aceitar que é o valor do imposto. De acordo com essa avaliação, secretário, quanto a mais o município vai arrecadar com essa medida? A perspectiva nossa é que o município com essa medida tenha uma projeção de arrecadação de até 60, 70% do imposto do ano passado. Que em valores daria? Em valores daria em torno dos 25 milhões de reais. A aplicação desses recursos, a prefeitura também já fez um estudo? A aplicação, o imposto IPTU, principalmente, é um imposto que ele é aplicado diretamente em obras do município. E como o município hoje carece, a população exige, tem reclamado muito e contestado muito a questão das obras, com certeza o prefeito já tem muitos projetos, já está efetuando alguns projetos de iluminação pública, de calçamento de ruas centrais, está avançando nas ruas principais e com certeza em 2014 o projeto principal do prefeito é melhorar a urbanização da cidade e melhorar as vias públicas, a iluminação pública. Esses são os projetos principais com a arrecadação do IPTU para o exercício de 2014. Quais os benefícios ou o benefício que a prefeitura assegura e garante ao município que paga o IPTU em dia? É dado algum tipo de contagem? Nos exercícios anteriores, todo o lançamento do IPTU, a prefeitura já concedia 30% de desconto para todos os contribuintes, inclusive para aqueles que nunca pagaram imposto. O que que acontecia? Nós lançávamos 100 milhões, só de... nós lançávamos 23 milhões, só de desconto nós dávamos 6 milhões de desconto. como que você pode lançar já pouco, ainda dá 30% de desconto, inclusive para aqueles que devem. Então, o que que a prefeitura adotou? Qual o critério que adotou? De valorizar aquele contribuinte que paga em dia seu tributo. Então, para todos aqueles que têm o IPTU em dia, rigorosamente em dia, além de nós darmos o desconto de 10%, nós vamos dar um bônus de mais 10% para aquele que está totalmente em dia. Então, nós vamos começar a valorizar o contribuinte que se encontra em dia. Porque não é justo nós ficarmos dando desconto para aquele que não é habitual pagador de tributo, desmotiva aquele que é habitual pagador e nós continuamos nesse ciclo de não arrecada e não presta um bom serviço à sociedade. Nós vamos fazer agora o seguinte, adotar para 2014 já em lei aprovada, já iniciamos preparativos para o lançamento do imposto. Quem está com o IPTU totalmente em dia no município terá um bônus de mais 10% de desconto para motivar todos aqueles a começar a regularizar seus impostos no município. E com relação aos inadimplentes, a prefeitura pretende tomar alguma medida, seja judicial mesmo, para incentivá-los a manter as contas em dia? Nós fizemos no ano 2013 algumas ações, notificações, campanhas. Agora, para 2014, o projeto é trabalhar mais fortemente na execução fiscal que a própria procuradoria já está providenciando com os encaminhamentos dos processos da Secretaria de Receita e para 2014 também já estamos providenciando os protestos em cartório e com certeza o trabalho muito sério com relação à negativação do nome no Serasa, SPC, todas as providências já estão sendo tomadas nesse sentido. Porque já chamamos, demos oportunidade até desconto de 100% multa e juros. A partir de agora nós não vamos mais ficar concedendo desconto, concedendo conciliações que vicia o mau contribuinte e não motiva o bom contribuinte. Quais são essas campanhas efetivamente, secretário, inclusive que serão aplicadas já a partir desse ano? As campanhas que serão aplicadas serão as divulgações, melhor divulgação na própria campanha do IPTU que o ano passado uma campanha foi deficitária, nós tivemos muita dificuldade até por começar mas não temos ainda a estrutura total de distribuição, melhorar a distribuição, melhorar a divulgação e o marco na campanha de todos os lançamentos de tributos, seja de Alvará, seja de IPTU ou inclusive seja da própria nota fiscal premiada que está em vigor no município de Vaja Grande, mas poucos ainda sabem porque nós estamos com dificuldade de divulgação desse projeto. E com relação a nota Vaja Grandense deu um resultado positivo? A nota Vaja Grandense foi lançada ao final do ano passado lá pelo dia 20 de dezembro do ano passado e nós já estamos baixando o decreto já para iniciar o sorteio a partir de janeiro meados de janeiro e fevereiro mas já alguns resultados já vem ocorrendo o que eu volto a repetir nós estamos tendo dificuldade ainda em divulgar até pelo final de ano esse processo de feriado mas nós vamos fazer uma campanha de divulgação com certeza um problema sério que o contribuinte também não exige a nota fiscal de serviço passar a exigir nota fiscal de serviço com isso terá desconto no IPTU e também terá premiações em dinheiro por parte do município. E secretário com relação ao ano passado qual a avaliação no sentido com relação a receita mesmo de Vazia Grande o município fechou bem as contas conseguiu colocar a casa em ordem nós estamos muito satisfeitos agradecemos inclusive a equipe de inspetores de tributos de servidores administrativos de gerentes da Secretaria de Receita que empenharam muito mediante toda dificuldade que nós passamos nós tivemos aí um incremento de receita própria na casa dos 40% nós saímos de uma receita de 40 milhões própria avançando para aproximadamente a casa de 70 milhões isso é um avanço na seriedade que o prefeito tem tocado a administração em alguns aspectos infraestrutura a sociedade não tem visto isso ainda mas vai ver com certeza com relação a arrecadação nós melhoramos bastante a arrecadação própria e temos um projeto de avançar nesses dois três anos para chegarmos a um valor que a prefeitura realmente mereça e que a sociedade possa receber de volta esses recursos que no fundo no fundo o tributo tem que ser devolvido para a sociedade esse é o ponto primordial não adianta só arrecadar o objetivo da prefeitura é arrecadar e devolver a sociedade começar a ver em obras na cidade o senhor falou agora há pouco do incremento que o município vai receber com a avaliação dos imóveis o que consequentemente contribuiu para o aumento do IPTU mas no sentido geral a previsão de arrecadação para esse ano ali para a Vazia Grande a previsão de arrecadação desse ano para a Vazia Grande nós evoluímos lá na casa chegarmos a casa dos 80 milhões de reais tá certo saímos em dois anos de 40 para 80 dobrar em dois anos muito bem isso é possível com relação aos mutirões né primeira vez que sobretudo de conciliação primeira vez que o município realiza essa ação qual o resultado disso e o reflexo na população é muito importante porque foi uma uma campanha até certo ponto educativa teve uma resposta muito positiva nós temos que agradecer o Tribunal de Justiça nosso município do Estado de Mato Grosso que nos ajudou muito a Procuradoria do município em parceria com a Secretaria de Receita nós tivemos uma recuperação de crédito na casa hoje de 9 milhões isso é positivo e nós sentimos que a população está confiando no trabalho e está atenta a isso porque nós temos cobrado também nós temos cobrado pedido para a população mas nós já estamos sentindo também que aqueles que pagam querem resultado e isso é um processo natural e um processo positivo para a cidade porque nos tempos outrora não se cobrava para que o cidadão não viesse também cobrar do município então esse jogo vai chegar ao fim tem que chegar ao fim por bem da cidade tá certo a gente quer agradecer a participação do senhor aqui no nosso no RDTV secretário nós que agradecemos pode ter certeza que o prefeito a gestão primeiro objetivo do prefeito é devolver todo esse tributo que a prefeitura o cidadão tem pago para a melhoria da cidade algumas coisas muita coisa ainda falta mas vai acontecendo pode ter certeza bom é isso o RDTV então de hoje vai ficando por aqui agradecendo como sempre a sua audiência e contando com ela na próxima oportunidade um forte abraço bom é isso a edição desta segunda vai ficando por aqui nos vemos de novo amanhã ao vivo às oito e meia da manhã até lá tchau tchau A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL